Salve-se, Mãe do Pai, Senhor, amém? Você está feliz com Jesus? Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Senhor, grato a Deus, pela oportunidade de mais uma vez estar junto com os irmãos daquele da igreja Glória a Jesus! Assim, o Mãe do Mãe do Mãe e o Mãe do Mãe do Mãe do Mãe que eu deixo lá para vocês para cultuarmos ao Senhor que Deus seja louvado por esta oportunidade que Deus engraçou por nosso amigo e nosso paizão que a gente ama a gente ama o nosso pastor, o presidente que a gente ama a gente ama a gente ama, o Senhor, obrigado Deus abençoe a nós toda a nós toda a gente ama, o Senhor, que a mão do poderoso Senhor permaneça sobre a vida de vocês bom? Deus abençoe o pastor Adriano nosso amigo o senhor Dara Lorena também nossa amiga que nós abençoe a todos os amigos que devem ter nos vemos Deus que nos abençoe em nome de Jesus bom? a minha esposa você vai a Ravidiane te ajudar a abençoe o presente de Deus para minha filha bom? pede a sua Bíblia aí e abra também no livro do Gênesis capítulo 6 Gênesis capítulo 6 Gênesis capítulo 6 a partir do versículo 12 nós vamos ler o 12 13 14 15 16 bom? está escrito ele viu ele viu Deus a terra e este estava corrompida porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra então disse Deus a morrer o fim de toda a carne é vindo perante a minha face porque a terra está cheia de violência e eis que os disfarei com a terra faz para ti uma arca de madeira de meu ferro e farás compartimentos na árvore e me abetuarás por dentro e por fora por detumo desta madeira farás trezentos côvados de comprimento a arca e de cinquenta côvados a sua largura e de trinta côvados a sua altura farás na arca uma janela e de um côvado acabarás em cima e a porta da arca porás ao seu lado fariais andares baixo segundo e terceiro versículo 22 a gente encerra a leitura assim fez Noé conforme tudo que Deus lhe mandou assim o fez assim fez Noé conforme tudo o que Deus lhe mandou assim o fez e você dá glória a Deus escute o livro do Gênesis é um dos livros que compõe o Antadeu daquele lado ao patriarca Moisés e por intermédio do livro do Gênesis a gente tem acesso ao espetáculo na criação o livro do Gênesis nos dá a possibilidade de entender o poder criativo e soberano de Deus o pastor Luís a Bíblia diz que no princípio no Gênesis capítulo 1 o princípio criou Deus e céus e terra que a terra estava sem forma e vazia e havia treva sobre a face da mesma o Espírito de Deus pairava sobre as águas quando no primeiro versículo de Gênesis o seu primeiro capítulo a gente vai perceber a soberania e o poder que Deus tem para criar na verdade no princípio criou um Deus que no original era peresite para Elohim o verbo que se utilizava para criar no princípio é o para e o único ser que pode se utilizar no verbo para é Deus porque o verbo para é criar a partir do nada e só Deus tem o poder de trazer a existência o que não existe só Deus pastor Adriano tem o poder de criar sem se utilizar de matérias privas eu gosto da Bíblia com o Luiz Fernando porque Deus ele na sua eternidade decidiu criar decidiu fazer e não precisou de uma matéria para criar ele do nada ele criou alguma coisa porque a soberania de Deus é assim ele tem o poder de olhar para o nada e começar a desenvolver tudo criar tudo Deus no princípio criou porque ele tem o poder de do nada mas eu queria que você olhasse para esse crente que está do teu lado diga para ele longe o que não existia vai passar a existir na tua vida porque Deus tem o poder de criar a partir do nada não vou repetir isso aqui o que não existia passou a existir pela decisão de Deus eu quero dizer eu quero que aconteça eu quero que crie alguém levantou as mãos lá atrás e quem sabe alguém olhou para você e disse não vai chegar a lugar nenhum porque não tem sangue azul não vai chegar a lugar nenhum porque não vai ser uma família bem sucedida não vai ser mais ninguém não vai ter sucesso no ministério não vai ter sucesso na vida não vai ter sucesso no casamento Deus não está limitado ao que o homem pode fazer na tua vida não Deus não está limitado a alguém que pode abrir uma porta não ele olha e desacha e aquilo que não existia passa a existir pelo poder da palavra de Deus alguém levantou as mãos mas bom eu vou liberar mais uma vez quem sabe alguém entrou aqui sentenciado pela terra dizendo que não ia chegar no carinho só que Deus está se utilizando nessa mensagem para dizer vai ser assim aquilo que eu determinei sobre a sua vida se prepare para ser doutor se prepare para ser alguém se prepare para ter um casamento feliz se prepare para concluir a faculdade não é porque lá ninguém viveu e você não vai viver Deus está liberando uma palavra e está dizendo do nada eu tenho o poder de gerar tudo é que eu estou sentindo bem eu estou sentindo bem de uma banda como é o caralho e ainda não dele e de alguém vai ter de ver você do nada aparecer vivendo uma inesperada de Deus Deus vai fazer coisas extraordinárias mas estamos esperando isso é isso o texto diz que no percebo a primeira terra está inabitada diz que preparada para habitação a terra está no caos sem forma em treva e vazia só que a gente vai perceber que toda criação tem um fundamento tem um propósito e qual é ação do criador se relacionar com a criatura homem só que o texto diz que no princípio a terra estava sem forma e vazia em treva um caos eu amo a Bíblia gente porque Deus vai olhar para o caos Deus vai olhar para a terra vazia Deus vai olhar para a terra sem forma e vai começar a liberar a palavra na direção da terra alguém já levantou as mãos vamos repetir isso aqui Deus vai começar a liberar a palavra com a ática mas como Fernando em todas as vezes Deus liberou a palavra a palavra trouxe a existência para a terra o que não existia olha o que está escrito no versículo 2 e Deus olhou para a terra e disse haja luz e houve luz e a conclusão de Deus é que a luz que foi gerada por intermédio da palavra era boa aí Deus fez separação de luz e treva e Deus começou a organizar o ambiente pensando como que Deus trouxe organização porque era caos por intermédio da sua palavra Deus liberava a palavra e a palavra produzia o inexistente alguém já se pode levantar eu vou repetir Deus liberava a palavra e a palavra produzia o que não existia mas foi no exame quantas as vezes que Deus libera uma palavra para o alvo o alvo é transformado pela palavra que Deus libera eu vou repetir quem sabe você eu estou como no princípio um caos aqui quem sabe você não tem alegria quem sabe a tua vida está em presta quem sabe você não tem expectativa nenhuma mas Deus está dizendo hoje eu te informei alto da minha palavra e quando eu acerco a minha palavra no alto não tem como permanecer não vejo olha lá eu vou repetir todas as vezes que Deus libera uma palavra o alto é transformado por ele na vanilha o salmo 119 o salmista escreveu dizendo um é para os meus pais é a tua palavra em luz para os meus caminhos abriando o que ele está dizendo é perva antes da palavra caminhos errantes antes da palavra mas depois da palavra eu nunca mais eu venho a perva depois da palavra eu nunca mais eu venho a perva ele faz uma pergunta ainda no salmo 119 ele pergunta dizendo como purificará o moncebo os meus caminhos ele mesmo responde observando conforme a tua tua base porque só dá para purificar o alto por intermédio da palavra pular é bom pular é bom cantar é bom mas o que modifica e o que responda é a palavra a palavra é a palavra nós estamos esperando Jesus está fazendo a oração e o alto da oração de Jesus são discípulos a oração dele é pai santificam-os mas santificam-os na tua verdade porque a tua verdade é a tua palavra o que Jesus está dizendo abre como transformar sim não dá para permanecer da mesma maneira depois que ele libera uma palavra e eu vou liberar isso aqui depois dessa noite você nunca mais será o mesmo porque hoje ele te tornou alto da palavra dele hoje ele te tornou alto da palavra eu não sei o que Deus a palavra cala a panca que o que está lá e assim agora eu vou como sangra não gosto de emoção eu gosto de mim prova que eu sou prova da palavra prova João vai apresentar Jesus no seu evangelho como João está tão vizinho no evangelho enfim no princípio ele ele que é Jesus era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus e nada nunca foi feito sem a palavra se alguém está aprendendo aqui se ele é a palavra o pastor Luiz Fernando a palavra um dia disse onde tiver dois ou três que é o livro do meu nome ali olha aí mais uma vez pega na mão desse grande o pítio da gente trouxe ele pra cá e se ele está aqui não tem depressão que vai permanecer a vida de ninguém se ele está aqui toma pra dor que a saia que eu não vai acabar vai vacina e o pânico vai cair porque aquilo porque a palavra chegou a palavra chegou a palavra chegou a palavra chegou a palavra a palavra bom o pítio do Deus da palavra agora o Deus da palavra o Deus da palavra é como a Deus é ter hoje e está dizendo hoje que você não vai voltar pra casa da mesma maneira nós estamos imaginando no princípio tudo que Deus chegou por a interpreta da palavra Que era bom Porque só a palavra tem o poder de gerar imóveis O que é bom A gente não é bom porque a gente é A gente é bom porque a palavra nos torna bom Não é porque eu prego muito É porque a palavra me faz viver o muito de Deus Não é porque eu canto muito É porque um dia a palavra me acertou Eu não tinha a palavra Ah não, alguém tá te mudando Ah se não fosse a palavra Se não fosse a palavra Quem sabe eu já tava morto há uns 10, 15 anos atrás Mas um dia eu colava falado de não Por internet da palavra Eu te levanto, eu te transformo Eu te levanto Glória Aleluia Seis dias Deus organiza a terra por intermédio da palavra O sexto dia Após Deus criar todas as coisas Por intermédio da palavra Utilizando do bar Do trazer a existência O que não existe Diz o texto Passamos o homem A nossa imagem Semelhança Agora da Bíblia Adriano Porque tudo que Deus fez Ele fez por intermédio da palavra Só que tudo que Deus Ele fez para o pastor Luiz Fernando Que era bom Ele fez para que o homem dominasse Ele não fez as árvores Os animais Os frutos Em vão Existia um propósito E qual é o propósito Que a coroa da criação O homem Dominasse os mesmos Só que na hora de Fazer a coroa da criação Criar Ele não vai se utilizar no bar O texto diz que ele diz Façamos No capítulo 7 Ele se formou Deus Um homem Do pôr da terra Eu amo Vamos aqui Porque Deus vai se utilizar agora Do asa O que é do asa É fazer a partir dele Deus é terrível A Deus Porque o mesmo Deus Que é soberano E tem o poder De criar nada É um Deus Que também faz coisas novas Através de coisas existentes Ele não vai dizer Haja um homem O texto diz Pastor Que ele vai formar Um homem Do pôr Então ele só está se utilizando De uma matéria-prima De algo Existente Vim Deus Me esforra no meu coração Sando Se eu não fizer coisas novas Na tua vida A partir do nada Eu quero que já existisse Eu faço coisas novas Eu tô mal Eu vou repassar Se Deus não libera uma palavra Não criado nada Ele pega o que eu já tenho E transforma em novidade Ao mesmo agora De novo trabalho Mais uma vez Se ele não fizer do nada Ele pega essa mesma família E constrói uma nova história Por intermédio Se ele não fizer do nada Ele pega esse mesmo signo Abrilado O perdido E constrói uma nova história A partir Desta matéria-prima Eu vou repetir Se ele não fizer do nada Ele pega essa mesma porta de emprego E transforma em coisa nova E te alama Na comité Eu senti Jesus aqui Eu vou liberar mais uma vez Se você sair daqui crendo Se não acontecendo nada Ele vai pegar a mesma matéria-prima E vai fazer coisas no meu Vou pra Bíblia Jeremias Desce a casa Vou ler Porque lá eu me falei Eu vi as minhas palavras Aí me disse Dere Jeremias Eu desci a casa Vou ler E quando eu cheguei na rolaria Ele tava trabalhando Em sua obra sobre as rogas Só que a obra que ele trabalhava A Lorena Se quedou Se estragou na mão do leio Aqui ele jogou o barro fora E pegou o novo barro Não Ele pegou a mesma matéria-prima Diz Jeremias Ele pegou o mesmo barro E tornou a fazer uma nova Alguém pegou Fez o mesmo vaso Pastor Ele usou a mesma matéria-prima E disse Ele fez uma nova obra Conforme Pareceu bem Os teus olhos fazer Dá pra levantar as mãos Tem coisa nova De não chegando ainda Nesse ano de 2023 Se prepare Porque ele é o meu Que o fato Ele vai Glória Eu creio Eu tô sentindo o cheiozinho Começando Está vendo O texto diz Só pra que a gente Pega Deus vai plantar Um jardim E após plantar Um jardim Lorena Deus coloca o homem lá E a ordem de Deus é Que todas as coisas Que ele havia criado Se submetam a Adão Adão Domina Sobre os animais Domina Sobre as árvores Domina Sobre os frutos Tudo que era bom Adriano Foi colocado De baixo Dos pés de Adão E a ordem soberana De Deus Para Deus É Domina o que é bom Sabe o que eu acho que É que Deus passou Sergipe Dendo o que era bom Pra no final Criar Adão Pra dominar O que era bom Deus preparou Tudo que era bom Para dar pra trompas Só que a gente conhece E a gente sabe Que se Deus Não deixa a árvore Do conhecimento Do bem e do mal No meio do jardim Não seria Deus Porque Deus é justo E se eu não pudesse Decidir Obedecer Ou não Eu seria escravo De Deus Só que Deus É um Deus Tão justo No salmo 97 Diz Que a justiça É a base Do trono de Deus Que ele vai colocar O fruto Do conhecimento Do bem Ou a árvore Do conhecimento Do bem Do mal No meio do jardim E a ordem é essa Mateus Domina tudo Só não toca na árvore Porque se você tocar Na árvore Entra o pecado E a consequência Do pecado Será a morte E sabe o que Carinho? Que o jardim Que Deus manda Era o palco Do encontro Do criador Com a criatura Meu Deus Era ali que o homem Subjugando O que Deus havia Criado Ia se relacionar Com Deus que criou Enquanto o homem Obedecesse A morte de Deus Enquanto o homem Fizesse O que Deus havia O ordenado Ele se encontraria Com Deus ali Só que a Bíblia diz Que certa feita Eu não sei por qual O motivo O texto não revela Eva está sozinha E quando Eva está sozinha A serpente A mais astuta Dos animais Se apresentam A Eva E lhe faz Uma proposta De comer do fruto Ela faz com que Eva Enxergue o fruto De uma forma Que ela Sinta vontade De comer Isso aqui é Interrível Por que samba? Porque agora O que era Para ser dominado Por Adão e Eva Está tendo O oportunidade De falar A terra Está falando No ouvido De alguém Que tinha Incumbência De dominá-la A partir daqui Bastou Eva vai atender A proposta Da terra E vai passar A ser dominada Pela terra Que Deus havia Entrando a ordem Para que eles Dominassem O que eu vou E dizer isso aqui O problema É que Deus Queria tudo O que é bom Desdomino É bom Mas você Precisa Subjugar o que é bom É bom Mas você Precisa Dominar o que é bom Porque enquanto você Domina o que é bom Você atribui A glória Do que Deus Que criou Que é bom Ao Senhor Mas quando você Para de confiar A Deus Você coloca A terra Em primeiro lugar E ao invés De nominar Passa a ser Dominado Inverte os valores E lá vai Você quer começar A incomplicar Porque na chave De que importa Não Adriano A gente vive dias É que passamos Ser dominados Pela terra E a ordem De Deus Era para que nós Dominássemos A terra Entra na internet Todo dia E te convence Fazer o que tua carne Pede A terra Entra na sua casa Todo dia E te impede Morrer de seus filhos A terra passa a entupar Aquilo que Deus nos deu Aleluia Como ordem Quando a gente Para de obedecer As ordens de Deus A gente passa A ser dominado Pela terra Mas olha Para esse crente No nome de Jesus E diga para ele Nós não vamos Inverter os valores Diga Nós vamos Dominar o que Deus Mandou Aleluia Todas as vezes Que eu Me permito Ser dominado Pela terra Eu perco O relacionamento Com o Criador Mas vamos Esperando E produzir Agora a gente vai lá Gênesis capítulo 6 Lorena A terra Por causa Do pecado Original Está com seus Caminhos Corrompidos Diz o texto Que o homem Havia Corrompido O seu Santo Quando é Que o homem Corrompe o seu caminho Quando ele se permite Pastor Luísa Ser dominado Pela terra Porque após Eles comerem Do fruto Não é Deus Que abandona O jardim Não é Deus Que sai do ambiente Do encontro Quem sai do ambiente Do encontro É o homem Você conhece a história Quando o homem Sai do ambiente Do encontro Ele anda Na contramão O que Deus Havia dado Como ordem Então eles Saíram Da presença De Deus E o capítulo 6 Diz que por consequência Do pecado Pastor Eles estão andando Numa rota Para distante De Deus Eles corromperam O seu caminho Só na terra E eu guardo isso aqui O que eu tenho Para dizer Que Deus Estaria Se arrependido De ver Criado homem E você sabe Que Esse arrependimento Aqui Não é um arrependimento É literal Porque se Deus Se arrepende Não seria Deus Mateus Deus não se arrepende Na sua Unisciência Ele já sabia Da possível Que era do homem Ao ponto da Bíblia Dizer E Cristo Já havia Sido crucificado Ainda antes Da fundação Do mundo Esse arrependimento Aqui Segundo a teologia Antropopatia É atribuir A Deus Um sentimento humano Para que a gente Entenda O que Deus Estava sentindo Naquele momento Deus estava Arrependido De criar um homem Só que a Bíblia Diz que Deus está passando O seu olhar na terra E com o intuito De descer com os risos E matar todos os homens Só que o texto diz Que enquanto a terra Caminhava na mesma direção Para distante de Deus Achou Noé graça Aos olhos De Deus Uma pessoa deu glória Que diz a Bíblia Achou Noé Graça Aos olhos De Deus Pastor Por que Noé achou graça? Porque diz a Bíblia Que Noé Decidiu Andar Com Deus A terra está caminhando Na mesma direção Mateus E a direção De a terra Está caminhando Não agrada a Deus Porque eles estão caminhando Para distante de Deus Pastor Luiz Fernando Só que quando Deus Olha para a terra Ele vê a grande maioria Da mesma direção Mas alguém Decidiu Aleluia Não é porque a maioria Vai Meu Deus Que eu também vou Eu vou pegar uma rota contrária Não é porque a maioria Está indo Que eu também vou A minha Que eu gosto da Bíblia Porque andar com Deus É decisão A minha decisão É caminhar com Deus Sandro Mas está todo mundo fazendo Você não é todo mundo Já dizia minha avó Você não é igual todo mundo Você é diferente Sandro Mas está todo mundo Pecando e pregando Eles podem fazer Você não Está Sandro Mas está todo mundo Cantando na igreja Fazendo um monte de coisa No mundo Eles fazem Eles estão indo Na mesma direção Mas os olhos de Deus Estão passando Na terra E está contemplando Alguns morais Que decidiram De renunciar Aleluia A sua carne Para viver Uma vida De comunhão Aleluia Pastor Deus Venor é Caminhando Na rota contrária Aleluia O relacionamento Que tinha sido Destruído No jardim Vai ser reestabelecido Por intermédio De Noé Mateus Noé Não tem um jardim Para desfrutar O contexto Que Noé vive É um contexto Pecaminoso Só que Noé Me ensina uma coisa Noé é o ambiente Que eu estou Que me faz Aleluia Eu não fui chamado Para ser influenciado Pelo ambiente Que eu estou Meu Deus É a decisão Que eu tenho De caminhar Na rota contrária No ambiente Não, eu vou repetir isso aqui Pode estar todo mundo Fazendo o que está fazendo Mas eu vou decidir Caminhar com Deus Aleluia Pastor Luiz Fernando A gente sabe Que Noé vai trabalhar Aproximadamente 120 anos Para Deus Quantos anos Gente? 120 anos Para Deus Por quê? Porque Deus vai dar Um projeto tão grande Que vai necessitar Que Noé trabalhe Todo esse tempo Para o projeto Que Deus vai dar Para Noé Só que o projeto Que Deus está apresentando Para Noé É grande Mas sim Só que antes De Noé trabalhar Para Deus Noé andou Com Deus Eu vou repetir isso aqui Antes de Noé Trabalhar Para Deus Noé andou Com Deus E tem gente Que quer fazer Para Deus Que quer pregar Para Deus Que quer tentar Para Deus Que quer fazer Para Deus Mas não quer andar Com Deus Aqui lá vai o princípio Antes de subir No altar Noé Anda comigo Antes de pregar No altar Noé Decide ter uma vida De comunhão Comigo Mas todos A minha baguete Termina Mas toda uniza Deus vai revelar Um projeto novo Para Noé Mateus Vivo E o projeto É grande É um projeto Inovador Só que Deus Só vai revelar O projeto Para alguém Que decidiu Andar com Ele Porque quem Anda com Deus Tem revelações É Glória Glória Como é o projeto Não é? Vou matar Todos os homens Sobre a terra Mas faça o seguinte Construa Uma arca Para ti Assim de farragem Eu gosto da Bíblia Porque Deus Está apresentando Um novo projeto Esse projeto Não havia sido revelado Para ninguém O que Deus Está revelando A arquitetura Da arca É coisa Muito A frente Do contexto Que Noé vive Até porque Diz a Bíblia Que não havia Caído chuva Do céu ainda Mas todos Esperando O que Deus Está apresentando Para Noé É fora da normalidade É algo Que ninguém No seu contexto Havia pensado Só que Deus Vai dizendo Para Noé Noé O que eu vou Te apresentar Como projeto É grande E fora do normal Ninguém viveu Ninguém Ninguém Construiu Mas eu vou Dar oportunidade Para você viver O que ninguém Alguém 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 Deu as mãos Eu vou Dar oportunidade De você viver O que ninguém Viver Dentro do contexto O que Deus Está apresentando Para Noé Exclusivo E na área Quem ama Com Deus Tem alegria Revelações Projetos Exclusivos Alguém Levantou as mãos E o que eu Repetir Isso aqui Deus Vai te dar Estratégia Para viver 2023 O que ninguém Viveu Alguém Deus Vai te dar Revelações Para você Viver Nesse tempo O que ninguém Viveu Ele vai revelar Amizade Ele vai revelar O louvor Ele vai revelar A porta Ele vai revelar O caminho Ele vai dar Espatra Para você Conspirar Num tempo Que está todo mundo Quebrando Deus é Deus Que revela Coisas nobres Ele vai Lúvia Lúvia Só que Deus Nunca vai Me revelar Um projeto Sem me instruir Dentro do projeto Que Ele me revela É coisa nova Mateus Mas Deus Não vai me deixar Perdido Dentro da revelação Que Ele me mostra Não Não vou repetir Não é só construir Entendeu? Não só me diz assim Vai lá e constrói Não Olha o que Deus vai dizer Não é assim Farás Farás Com madeira De gofé Aleluia Ele está dando Um tipo de madeira Pastor Ele está dizendo É esse tipo de madeira Que vai ter que ser usado Depois que você construir Betuma por dentro E também betuma por fora Por quê? Porque se não Betumar As brechas Entre as madeiras Vai me permitir A água entrar E se a água entrar O projeto vai dar errado Quer ver Para o projeto Dar certo Agulaçando Como é? É projeto Betumado Projeto Brecha Fechado Porque quando Eu betumo Por dentro Por fora Eu impeço Me dá fora De entrar Para dentro Do meu projeto Não Eu vou repetir Isso aqui Deus institui Pastor A arca Vai ser muito grande É coisa nova E ninguém nunca viu Não é? É Mas para dar certo Vai ter que fazer Conforme as minhas instruções Não me inventa Do meu jeito Eu estou te revelando Um projeto Mas também Estou te dando Uma instrução Como você vai construir Alguém levantou as mãos Eu vou poder te seguir Deus não vai te deixar Encranado Dentro do projeto Que Ele te revela Por que Senhor? Porque toda Revelação divina É carregada De instrução divina Se Ele te revelou Que esse negócio Vai dar certo Se prepare Porque Ele vai te ensinar O caminho Para a porta se abrir Se Ele disse Que esse ministério Vai voar Se prepare Porque Ele vai te dar As mensagens corretas Ele vai te dar Os louvores certos Alguém está de mão levantada Se projeta Da tua família Sem referência No teu lado Se prepare Porque Ele vai te instruir A sentar E conversar Com os meus filhos Ele vai te instruir A sentar E conversar Com o teu monge Confessando Porque não tem como O projeto de Deus Acerto Sem a instrução dele Todos os projetos Que Deus me revela Ele me instrui Em concluir o projeto Para que eu amareci E diga para Ele Existe instruções De Deus Diga a Deus Vai te instruir Aleluia A concluir O projeto Vai dar certo Ô glória Diga o projeto Vai dar certo Pastor Deus vai dizer isso aqui Fará isso E ela vai ter Andar Primeiro Segundo E terceiro Terão Três andares Você vai construir A janela Na parte de cima E a porta Na lateral Da arca Eu gosto disso aqui Porque quando choveu Diz a Bíblia Pastora O próprio Deus Fechou a porta Da arca Porque Ele sabia Que os sentimentos De Noé Poderiam gritar Enquanto alguém Estivesse dentro Do juízo Sendo afogado E batesse na porta Noé podia abrir Só que Deus fechou Para que se noesse A isso Ele morria junto Com a sua família Mas eu amo Deus Porque Deus vai dizer Eu fecho a porta Embaixo Mas fecho uma janela Aperta Em a mão Eu vou permitir Todas as vezes Pastor Que Deus fechar Uma porta Embaixo Ele tem uma janela Aperta em cima Eu não estou Falando coisa No meu pensamento Para que agisse Ele abrirá As janelas Do céu Passou-me a sua Daí na mão Desseguente Aí Vindica para ele A porta Para ele É fechado Na terra Mas existe Uma janela Aperta Por cima Vai nadar Eu não sei se você Tem mão para levantar Mas Deus está me Arramando uma lição De novo Na BBB Agora A porta A porta Está fechada Mas tem uma janela Aperta Eu quero Eu quero Eu glória Eu estou sentindo Eu não tenho Eu sou Eu sou Eu não tenho Eu sou O meu Clube Está lá Uma comida Uma comida Uma coisa Se tem Bande Bande Que ganhado Comigo Porque Aqui é só Uma unção De novo Aqui agora E se você Tem menos Aí começa A liderar Por quê? Porque A gente pode Aperta No povo A gente está Uma terra Mas existe o meu sentado no lápis o meio todo Oito para liberar Deus O som é só O que libera o homem vai Aleluia Aleluia O homem é caralho O que manda mais O homem é o meu amor aqui O homem ele vai aqui Mas quando eu não tenho ninguém na terra Em um Deus O salmista disse Ele se criou pra mim E eu vi o meu cabelo Existe socorro no céu Glória a Deus Aleluia 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 Oh Lorena Eu vou pegando o livro Eu acabei de ver o barulho do fogo passando Agora Agora Seja meu barulho do fogo passando Seja contato Para ele passar Para ele passar Para ele passar Para ele passar E socorro no céu Meu Deus Aleluia Aleluia Eu acabei de ver o barulho do fogo passando Eu acabei de ver o barulho do fogo passando Eu acabei de ver o barulho do fogo passando Eu acabei de ver o barulho do fogo passando Eu acabei de ver o barulho do fogo passando Eu acabei de ver o barulho do fogo passando Eu acabei de ver o barulho do fogo passando Eu acabei de ver o barulho do fogo passando Eu acabei de ver o barulho do fogo passando Olha o versículo 15, a gente vai encerrar. Desta maneira farás, Moé, de trezentos côvados de cumprimento dela, de cinquenta côvados de nascimento dela, e de trinta côvados de altura, pastor. Deus está dizendo, Moé, o projeto vai dar certo quando? Quando você cumprir tudo aquilo que eu te ordenei. Quando você fizer da forma que eu te revelo. As instruções não tem como o projeto dar errado. Deus está dando toda a medida, pastor. Deus deu a medida, Deus deu os andares, Deus deu o lugar da porta, o lugar da janela. Morena, Deus deu toda a medida e projeto que dá certo. É projeto que eu faço conforme Ele me deu. Deus está dizendo, não precisa inventar. Não, não. É só seguir as instruções. Não, não precisa. Não, não tem que enlouvar. Alguém conhecido como rainha dos baixos, disse que a Bíblia está ultrapassada. Que a gente precisa atualizar. Deus está dizendo, não. Desde o princípio, é só seguir as instruções. Por quê? Porque se você seguir as instruções, não tem como dar errado. Se você seguir as instruções, não tem como falar mesmo. Segue tudo aquilo que eu ordenei como instrução de uma Bíblia. Então, o nome do vídeo de hoje está escrito. Naquele que atentamente ouvir a minha voz. E tiveram o contrário de obedecer, eu colocarei Ele fora das nações. Ele não será cauda. Ele será valência e não será cauda. Ele terá para dar apontos, mas pronto. E não tomar mais emprestado. Quando obedeceres o teu Senhor, as bênçãos do Senhor. Alguém está de mão levantar. Alguém está de pé. Eu ouro na Bíblia. Por quê? Porque quando eu decido fazer aquilo que Ele me ordena. Não tem como um projeto que Ele me revela. Vai errar. Vele na mão desse crente, sacode Ele. E diga, o projeto vai dar certo. Diga. Diga, o projeto vai dar certo. O que a gente vai fazer conforme Ele instruiu. A instrução está aqui. E se a gente for a instrução, não tem como dar a paz. Mas eu vou sentir a presença do Deus que instrui. Ou more pensando quando é que o projeto não dá certo. Quando eu quero inventar. Quando eu quero fazer da minha maneira. Ele está dizendo, o santo é de presente os cômodos. E não faz de presente os cômodos. Não precisa aumentar o medo. Não precisa diminuir. É só fazer da forma que Ele mandou o oréu. Aí tem gente mentando. Tem gente tentando inovar. E alguém está dizendo que tem que inovar por causa da juventude. E Deus vai dizendo. É só obedecer as instruções. Porque quem obedece as instruções. Um dia vai ver o projeto da séria. Está de mão levantada. Eu vou terminar a mensagem. Termina a mão desse crente. E diga. Vai fazendo. Vai construindo. Conforme o meu oréu. Diga. Vai seguindo as instruções. O Deus que arquitetou. É o Deus que dá arquitetura. O teu papel é só construído. A forma que Ele mandou ir lá vai. Ele revela o projeto para Noé. Ele não fala com o filho de Noé. Ele não fala com a esposa de Noé. Ele não fala com as noras de Noé. Depois que Noé conclui o projeto da vida. Agora pega quem eu não falei também. E entra na árvore com eles. Por quê? Porque eu não preciso de todo mundo de pé na tua casa. Eu só preciso de um Noé. Disposto a obedecer a minha ordem. Apenas que eu estou imaginando. Eu não quero repetir. Alguém que eu estou aqui. E não sabe onde está o irmão. Não sabe onde está o pai. Não sabe onde está a mãe. Deus está dizendo. Você é o Noé que eu escolhi. Da tua casa. Para concluir. Para construir. O projeto da salvação lá. Me prepare. Por quê? Quando o projeto estiver pronto. Você vai ver teu pai entrando. Você vai ver tua mãe entrando. Você vai ver tua família entrando. Tem gente que vai desfrutar. O projeto. Aleluia. Aleluia. Amém. Mas conforme Deus lhe ordenou. A melhora Yesus. Aí a mal … Mas dores Fernandos. Em dia há a sua fé. E quando há a sua fé. E diz a Bíblia a Deus. Que as águas. Que Deus adivou as so Oprah… do abismo, e que as águas do dilúvio elevaram a arca. A arca subindo é o projeto dando certo. A arca subindo, pastor, é Deus justificando todos os anos de trabalho de alguém que decidiu obedecer. Mas Deus falou uma vez como é, no capítulo 7. Deus falou quantas vezes? Uma. Uma vez. E Noé trabalhou 120 anos. Deus não falou muito. Noé trabalhou muito dentro do que Deus falou. Sabe o que Noé ensina? Que para dar certo, Noé ouve todo dia. Porque tem gente que ouve todo dia, mas não para gostar, não. Tem gente que vem hoje. Tem gente que vem na consagração. Tem gente que vem com o domingo. Tem gente que vem na Santa Ceia. Na escola dominical, mas não coloca em prática o que Deus deu no mundo. Meu Deus! Só que quem não coloca em prática não vê o projeto subindo. Mas quem obedece as expulsões de Deus. Olá! Olá! Olha para você e grande mais uma vez e encerra a mensagem. Diga, o projeto vai dar certo. Porque nós decidimos colocar em prática as instruções que Deus nos liga pro projeto. Quando eu coloco em prática as instruções, não tem porta na terra que permaneça fechada. Não. Quando eu coloco em prática, Deus abre portas Não tem parede Diz a Bíblia de tomar vermelho Quando mesmo parecendo estupidez Eu disse Mas faz, toca com a tua vara Mais águas, porque eu abrirei Olha, o meu bem está de mal levantado Mas quando a gente Logra nessas instruções De Deus No projeto Dá certo Coloque de pé no nome de Jesus Gare na mão desse crente Diga O projeto vai dar certo Não, diga O projeto vai dar certo Diga pra ele Essa faculdade vai fluir Essa faculdade vai ser restaurada Diga pra ele Diga tua família vai ser restaurada Diga pra ele O projeto que Deus apresentou vai dar certo Aleluia Eu preciso que faz essa pergunta aqui Pra ver E quem sabe Você entrou Com a terra Sem forma vazia Quem sabe Sem esperança Ou perdido dentro de um tempo Deus está dizendo Eu tenho um projeto para te revelar Eu revelo o projeto, não é? Você coloca em prática o serviço E a junção dos dois É ter o resultado De ver a arca subir Eu pergunto uma vez nessa noite Tem alguém nessa noite Que quer entregar sua vida para Jesus? Eu quero aceitar Jesus Saia do lugar, vem para trás Tem alguém nessa noite Que quer entregar sua vida para Jesus? Tem alguém que quer voltar, Sérgio? Eu preciso voltar Amém? Levanta as suas mãos Você coloca sua cabeça A palavra de Jesus Obrigado Obrigado Obrigado.